Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava. Agora vai dar para o sol e tudo, que é para ver se marcha brilhava.